Corta muito hoje em dia no CSGO, pra você upar patente, pra você desenvolver dentro do CSGO, pra você acabei de upar patente agora, galera, ó, acabei de upar patente, upei pra Supremo, já fui global várias vezes, mas upei pra Supremo, beleza, mas tem muita gente que não sabe o ADN, como que você consegue upar de patente? O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop, temos também algo especial para todos os espectadores, com o código promocional assim, recebe 50 cento para todos os espectadores, centro do bônus do depósito. Mano, o negócio de upar patente, vocês tem que entender da seguinte forma, ele não é basicamente um negócio tipo assim, eu upei patente porque eu estou ganhando muito, porque eu estou jogando muito, não, entendeu? Você pode jogar muito, você pode ter aqui, ó, tudo verde, nossa, ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e não upei de patente, por quê? Porque tudo tem isso aqui, galera, frag, frag, tá vendo aqui, ó, olha o frag dessa partida aqui, por exemplo, que é em segundo lugar, dando uma suposição bem boa, ah, ele ganhou essa partida, mas ficou 11 barra 17, isso aqui não contou para o Valve, para o Valve, ela falou assim, não, esse cara jogou horrível, esse cara que perdeu foi ponto. Pelo amor de Deus, cara. Mirej, já joguei bem, perdi, perdi, mas joguei bem, 22 barra 4 assistências, 19 deads, né? 49 pontos, perdi, perdi, mas saí ganhando, aqui já é diferente, ó, aqui mesmo ganhando, ganhando você ganha tipo um ponto a mais, entendeu? Eu vou dar uma explicação melhor ainda daqui a pouco, que eu vou te levar vocês num lugar onde que vai mostrar isso na prática, 24, 3 assistências, 14 kills. Aqui a gente perdeu, aqui a gente ficou mais ou menos pareado, ó, 21 kills, 6 assistências e 26 deads, aqui a gente não foi bem. Ah, nós perdeu aqui, então, só para você ter uma noção, essa derrota minha aqui foi melhor do que essa daqui. Ah, Daniel, mas você matou 21 nessa aqui, por que que você foi melhor sabendo que nessa você matou 21 aqui e nessa aqui você matou 21 aqui, eu matei 22. Dando as posições só para vocês entenderem que, tipo assim, o negócio não é que você perde, entendeu? Essa partida aqui eu perdi, mas para a Valve eu ganhei, entendeu? Para a Valve eu ganhei, por que que eu ganhei? Porque eu matei muito bem, entendeu? 28 barra 3, 23, 60 de ponto e deu bom. E agora aqui a mesma coisa, eu estou mantendo um frag, eu estou mantendo uma consistência. Então, para vocês uparem de patente melhor, vocês precisam ter uma consistência dentro do game. Jogar bem, fazer boas assistências, dar assistência de frag, dar assistência de granadas, bangs, molotov, isso tudo conta, entendeu? Não é que você pode perder todas as partidas aqui, ó, você vai perder, 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 perder. Mas se você perder todas as partidas aqui e for bem, vou te dando o exemplo dessa partida aqui que eu fiz 22 kills e morri só 19, você ainda tem uma grande chance de você ganhar uma partida dessa, por exemplo, aqui e upar. Um dia você pode perder várias partidas, mesmo se você for bom numa só, você já consegue upar. Eu vou te mostrar isso numa prática melhor ainda, que vai ser na Gamers Club Academic, beleza? Gamers Club, vou te mostrar para vocês na prática, vou entrar aqui na minha conta aqui, ó. O que vocês vão ver, cara? Vocês vão ver nas partidas, vou te mostrar nessas partidas aqui, históricos. Tem que ter plano, mano. Nossa senhora, galera. Nossa senhora. É, galera, basicamente eu não consigo ver a pontuação aqui não. Mas vamos dar umas posições que nem na GC aqui. Na GC, para você upar de patente, você vai jogando e cada partida você ganha um ponto. Não sei se você já jogou na GC, não sei se você já viu como é que funciona. E na GC, você vai upando de level 13, 14, 15, 16, 17, 20, não sei. Você vai upando de level. Nisso aí, você vai ganhando ponto e perdendo ponto. Eu creio que a Valve utiliza essa métrica. Quando você perde a partida no GC e joga bem, automaticamente você perde um ponto, dois pontos, entendeu? Então, você não perde muito. Agora, quando você ganha uma partida bem positivamente, você ganha muito ponto. Então, você fica mais fácil de upar. Se você quer upar mais rápido, você tem que desenvolver um game violento. Tem que jogar bem mesmo, entendeu? Tem que jogar bem cabulosamente, entendeu? Aí você vai conseguir desenvolver dentro do CS, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço para vocês, valeu, falou.